Filhos do Sol Quero saber por que essa terra é de uns dez, não mais Quero saber por que não nos deixam plantar Quero saber por que somos mortos como animais Terra adubada, sangue, nem mato há de dar Filhos do Sol Filhos das estrelas Hora de voltar Trazendo luz Despertando a força Dos irmãos do chão Filhos do Sol Acabai pra sempre Essa escuridão Quero saber por que essa terra é de uns dez, não mais Quero saber por que não nos deixam plantar Quero saber por que somos mortos como animais Terra adubada, sangue, nem mato há de dar Música 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 Música